Eu apoio a Igualdade e a Igualdade. No ano de 2016, de acordo com o Datafolha, 40% das mulheres com mais de 16 anos afirma já ter sido vítima de assédio, o que corresponde aproximadamente a 23,2 milhões. Na mesma pesquisa, o Datafolha relatou que 61% dos agressores são conhecidos pelas vítimas e 43% das agressões acontecem dentro de casa. Já em outra pesquisa divulgada pela Rede Nossa São Paulo, 1 em cada 4 mulheres na região metropolitana sofrem assédio no transporte público. É o local mais comum onde isso ocorre no dia a dia da mulher. E na política, como as mulheres são representadas? Para representarmos a mulher na política, nós chamamos a Luana Santos de Oliveira. Saudações, pessoal. Eu trabalho aqui na Câmara de Vereadores de Joinville, na Escola do Legislativo. Também sou acadêmica de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje aí vou ter um papo esperto com a Ana Paula. Luana, você acha que a mulher é muito reprimida na sociedade? Bem, não apenas a chave, nós enquanto mulheres temos certeza dessa repressão que vem na sociedade. Como que a gente acaba vendo isso? Ou estatisticamente colocando? A ocupação, por exemplo, de cargos, de postos, de direção, de chefia. Então a gente vê que há uma disparidade, uma pouca ocupação. Também vemos disparidade de renda. Quando o IBGE nos apresenta que o salário médio das mulheres tem um desnível com relação aos homens, os homens, ou seja, ganham mais que as mulheres, nós podemos ver os impactos dessa repressão que vocês estão trazendo, mas que a gente ficava numa opressão das mulheres na sociedade. Então a gente consegue enxergar pela nossa própria experiência. Teve uma pesquisa muito interessante da União Interparlamentar de 2017, que é uma organização suíça, e mostra que o Brasil está na centésima, quinquagésima segunda colocação de 192 países em representação de mulheres no parlamento. Então, o pior resultado em países sul-americanos. Em sua opinião, qual a diferença que a mulher causa na sociedade? Toda a diferença, porque somos a metade dessa população, e a diferença é no olhar, nas pautas, na voz, a percepção também do que é ser mulher, que é uma diferença da percepção masculina. Então, a diferença que ela faz na sociedade é trazer dessa experiência temas que possam ser discutidos no âmbito coletivo. Você acha que a sociedade vê diferente as mulheres em cargos importantes? Sim. A mulher, quando está num lugar de representação, num lugar de poder, esse poder que está sempre associado com o masculino, a mulher é vista de uma forma diferente, porque no simbólico, a mulher está num lugar que ela, historicamente, não ocupa. Então, causa um desconforto nas pessoas, causa um encontro, certo encontro. Eu sou menina, eu posso dançar e jogar bola. Eu sou menina e posso gostar de rosa e azul. Eu sou menina, eu posso tirar fotos do jeito que eu quiser. Nós somos mulheres, nós somos iguais! Eu sou menina, eu posso tirar fotos do jeito que eu quiser.